Capel do garfo fica ai Capel do garfo fica ai Aconchega-se Aconchega-se Ó a coisa do acabou A coisa do acabou A geral rushou no capo Lá vem É isso É isso Eu até que ia ter ignite no Shaco Sem querer Eu ia atacar também Mas falei ah não, vamos agastar Não era o Shaco não era o Fizz Foi no Shaco? Você atacou? Foi no Shaco É que eu queria atacar no Fizz mas Daí o Fizz já tinha Já tava morto Delícia Esqueci do buff Hahahaha 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 Eu tava jogando pela morte Bom, vou apelar também Hahahaha Hahahaha Vou roubar um pouco do seu Far Ai Farzinho, alguém me roubou Ladrões Meu Hahahaha O povo com nada de vida Que triste Hahahaha A vaca da ta miss maladra Miss ladra Hahahaha 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 Tontez Dê o kildade É você que tá com a Lebolan que eu achei que você tava com a Cat Ai que desliga, que desliga ai Eu tô trouxa, mas não é pra tempo Ai eu quero minha ult, pra matar Aqui é o David, tá? Ai não precisa escolher Olha essa boca e tarota Nossa, dá pra cair o Ignite nele Amarelo Amarelo Ah, eu dei chaco Ah, eu recebi o Riorc também, que bosta Não é chaco? Aham É, eu não vi o Riorc dele Ah, eu não bobo mais pra ele Agora quando o colony dele sempre morre, já ativa as boxes de meio de teatro Aham E o target agora não é uma pessoa só, agora é três Aham Ai, morri É chuzinha É chuzinha Ai meu Deus Morreu Morri Eu não vou apelar Vou apelar, eu vou fazer... Aham Que foda Tô indo, foi meio E neste mazo Agora eu passei esse ouro pra cá Caloteiro E aí E aí Ué Ué Ai que foda Tava tentando usar como W não ia Aham Aí eu lembrei, eu gastei Que putadeia errada Gastei Ai que iranho E aí Nossa que ódio desse progão Ai Eu não gosto Eu não gosto desse robô maldito, eu gosto de lixo Recebi um minion block ali legal Recebi um minion block ali legal Ai que mole Tá rogando a fecha Quem tá? Bele Ah tá porra Oh meu Deus Olha olha o tio de... Imediato Olha o tio Hehehe Espunei Sobrou uma Fio de chato Um Hum Tum Ai errei Ai morri Ué Bati na torre Merda Quase matei ela Uh Everybody Uh Everybody As vontade de ir embora Só ir pra machucar o fono Ué Fono aparece querida Hum Passais o estrago. Nossa, corre, corre muito. Olha geral, você não pegou um por um. Nossa, nem para darem pezinho para a Cat, que triste. Você é caderno de cabecão? Ai, meu Deus, está apertando tudo errado. Vai, Jinguinha. Eu não consegui lutar naquela piranha, eu estava apertando o T. Que merda. Ah, está a cara arrastada. Nossa, eu quero espolar essa zona. Sonata. Soninha já morreu, não é? Não. Está de lado. Por enquanto. Ai, amor. Ai, chão. Ai, chão. Ai, piranha. Não. Noguei. Nossa, mano, é o David. Ah, mano, não consegui pegar. Quê? Nossa, o Dancla deu na saco. Que delícia. Ehehehehe Take control Meu Deus Mortíssimo Filming in your ass Pesarinho Oh não Oh não Vai que eu roubo Vai que eu roubo Vai que eu roubo, dá licença Hahahaha Hahahaha Um amigo que apoia É sim Hahahaha As melhores Hahahaha 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 Delícia Dois laserizinhos na minha cara Hahahaha Pra ficar esperto Se eu recuperar essa vida Eu vou estraçalhar a sona de novo Pra recuperar essa vida Eu vou estraçalhar a sona de novo Hahahaha 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 Digo mesmo pro Blitz Hahahaha Apreciado a gente Hahahaha Nossa Hahahaha 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 Morre no meu lugar... Morre no meu lugar! Uh oh... Corre, corre muito. Ah, como se tu morreu, eu não vi. Eu ia dar uma zada nele, mas você não deixou, né? Eu e eu rodei no meu cloning, fiz atrás, meu é. Sim. Eu preciso de um coach. Ah, tem aqui também. Eu habilitei. O que você habilitou? Está esquina minha. Ah. Agora eu tenho duas guardinhas. Nossa. Nossa, está rindo. O ponto está rendendo. Com certeza. Money, 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 money. Tchau, querido. Vamos voyar. Nossa, o outro ali mortíssimo. Tava nele. O que é isso? Não é fita. Ai, que uma f***. Nossa. Engraçado. Nasus estava perdidão. Ele ia para um lado e para o outro. Acho que ele levou o mini-block. Eu vou. Ui. Posso deixar. Pode ir. Pode ir a vida. Eu. Ah, vai Miss. Ah. Vai Miss. Ainda bem que eu não sou ligada. Sim. Ai, não, não. Ah, não vai ter que a porra do W, meu. E esse é a error, tá, uai? Nem ele tá seguido, meu amor. Eu tô morrendo, vocês. Vai, vai. Vai. Ah, a gente não rodou nele. Ah, nós dois rindo, que bonitinho. Cadê o resto do teaming? No real. É, tá no processo de morte. A gente precisa eliminar essa sonata, ficar lá no finalzinho. Quase sem vida. Ai, 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 ai. Nossa. Será que não era pra mim, tá tranquilo, mas tudo bem, deu certo. Sim. Ah, não, então tá... Ai, não, matei ali. Ai, mori. Ai, mori. Nossa, o Nasus tá tankando muito a torre. Isso porque eu dei ignite nele. Morre, filha da puta! Ai, filha da puta. Sim. Tem música de corna. Nossa, Nasus... Tem música de corna. Caralho, Nasus tacou pra caralho. Música de corna. 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 ahhh Ai, eu sou chaco de ondas AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Sorrii AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH UUUUUUURRRR UUUUURRRRRR Bu, eu só não queria morrer para a zona De resto, tá ótimo 6 nasus, 6 não nasus Maior e fixo Legal. Interessante. Vai, Gold. A gente precisa destruir o inibidor deles. Nossa, que bom! Capitão, meu. Pagarão... Nossa, Missy. Ficou paradona lá. Ah, ué... O naso eles... O naso eles estacou pra caralho. Tentando pegar solução, né? É. É o ideal. Parabéns, querida. Ah, todo mundo tá caindo em grã, a gente vai tá caçando aí. Ai, meu Deus! Sai viva! Ai, mas saiu! Ai, que delícia. Ai, que susto. Que boza, eu vou diminuir. Ai, que delícia. Nossa, olha como eu recupero vida, nem tô com ar morto. Passiva. Sim. Pular. Cadê a sua, né? Ah lá, peraí. Nossa. Destruidaço. Acho que eu subi ela. Fofo. Fofo. Ele joga. Só tô na estreia. Leve suicídio. Olha quem tava ali Opa, cuidado com a burra lá no ar Oi, Shempi, deixa eu chegar A vontade Ai, Vhagar, não Ah, deu bom Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ficou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, morri Ai Corre Corre, mas corre muito Ai, não, não, não Morri Ai, ai, meu coração Vem cá, sonata Vem cá, sonata Mano, eu nem preciso de armorgues Não Mas eu vou fazer Ah, Cat louquinha pra pular Ai Ai, 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 ai Se der mis lutave Já era Poxa Tô fazendo bullying com nada Não 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 Isso aqui só foi um W, tá Ai, ai Que bosta Ele flechou e me deu E Não Oh, merda Ai, sério Amarelo 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 Nossa, a ult do Garmin tá dando muito dano É por causa É por causa que agora você não tem mais aquela lá pra cima de marcar, sabe É doendo verdadeiro em todo mundo Ele dá 450 de dano, mas 30% da vida perdida Uhum É igual a ult do Vigio Nossa, mas é muita coisa Uhum Do Vigio também É quebra a pressão das vidas É um Vigio Ah, GG não Ah, mesmo voltar, filha da puta Puxa Morre Ah Livi Facílimo Nossa, como que ele não morreu Sobe essa porra minha Senhor Nossa Caralho Caralho Por um hit Nossa, mas é isso Dá um leak Vou botar Mojiga agora Porra mano Sim Será que eu posso tentar ir pra lá mano? Mas eu acho que não é da parte da zona, da velocidade Sim Iriam te alcançar rapidão Sim Puta de armadura Nossa, eu consigo fechar tudo Beleza Sim Sim Ah, vou deixar no 3 O que você faz? Oi? Não, minha habilidade aqui do... Do Ethan Eu queria que você saia correndo Mas aí, GG Não dá certo não Vem com essa porra Boa Ah Ai, o céu ta batendo claridade bem no surter Diz Diante da fuda de chata Nossa, a torre não. Verde, estou na game. Nossa, quase. Ai não. Agora ele veio. Sim. Esse filho da puta corre pra caralho, mano. Quem é sua, não é? Aham. Foda-se, amor de jeito. Hum, quase. Uma pelo menos.